Bom dia a todos. Hoje a nossa pílula de esperança se chama Fé e Paciência. É o capítulo 13 do livro, que diz assim, Quando a provação te visite a alma, apresentando-te renúncias, sacrifício e esforço, guarda a fé na intimidade do coração, abrigando na alma a esperança e a paciência. Há movimentos interiores essenciais que se fazem no tempo, que talvez ainda necessitem ser executados a fim de vencerem os desafios do momento. Guarda a certeza de que todos que te rodeiam se sustentam e engravitam em torno de teu campo magnético e abençoa neles as tuas características, sonhos e desejos. Todos se ajudam na humanidade como criaturas divinas imperfeitas a caminho da expressão mais íntegra da presença do Pai. A qualquer momento, a misericórdia divina pode alterar o panorama terrestre e surpreender-te com as circunstâncias. Entrega-te a Ele com fé e paciência e o mais Ele fará. Essa pequena página nos fala de tantas coisas. Começando, ela nos fala da necessidade de aguardarmos o tempo. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida e queremos que a vida aconteça, que as circunstâncias e até o nosso próprio aprimoramento, dentro do tempo que nós determinamos ser o tempo adequado para as coisas. No entanto, toda construção sólida, toda transformação verdadeira, ela pede tempo e pede paciência. É preciso que nós busquemos nos sintonizar com o tempo de Deus. E para tal é sempre favorável se nós colocarmos o tempo dentro da perspectiva da imortalidade. E na medida que nós dermos tempo a nós mesmos, as nossas próprias construções, nós nos tornamos também mais compassivos com relação ao tempo do nosso próximo. E vamos perceber que as pessoas que gravitam, como Ele diz aqui ao nosso redor, elas se sustentam e se sintonizam conosco através das necessidades, através da lei de afinidade. Então, é importante que nós tenhamos com elas também o movimento de caridade, que é sempre extensão do movimento amoroso e de caridade para conosco mesmos. Então, a lição de hoje, o desafio, a tarefa de hoje, não é? É praticarmos e procurarmos pensar a vida, pensar a nós mesmos e as nossas próprias relações dentro desse parâmetro, dentro desse paradigma de construções que se fazem no tempo e que pedem de nós, como tudo na vida, paciência, aceitação, esperança e confiança. Confiança no tempo de Deus. Entrega-te a Ele com fé e paciência e o mais Ele fará. Um beijo amoroso no coração de vocês e um dia de muita paz.